E aí pessoal, tudo bem? Hoje seguindo com a série dos kits que eu montei, vou mostrar esse P51. Eu montei ele, foi meu terceiro, acho que foi meu terceiro kit. Tudo no pincel, usando o Acrilex também, e acho que essa cor era alumínio ou prata, não me lembro. A tinta alumínio parece que ela fica melhor no pincel, ela fica lisinha. Ficou bem legal. Esse kit foi um dos primeiros que eu comecei a gostar bastante. Fiz essa versão com o nariz azul e o leme também azul. Nessa época eu fazia o canopê aberto. Hoje em dia eu não gosto de fazer muito aberto, mas não, porque tem que detalhar muito o interior. Eu acho bem chatinho. Mas é isso. Out there. Out there.